Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema suplementos dos meios de cultura. Veremos suplementos de meios de cultura, variações de suplementos e funções dos diversos suplementos. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de reconhecer insumos que funcionam como suplemento de meio de cultura, conhecer as funções dos principais suplementos utilizados em cultura celular. Essa aula foi elaborada por mim, recebeu a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manuel e da Nátaly. Tipos de suplementos de meios de cultura. Quando se adquire o meio basal, é necessário realizar a sua suplementação antes de sua utilização. Existem os suplementos gerais, como o bicarbonato de sódio, EPS, L-glutamina, antibióticos e antimicóticos. Com relação à glutamina, o meio base já traz glutamina em sua composição, mas por sofrer degradação térmica, esse composto precisa de reposição periódica. Retomaremos nesse ponto no decorrer desse vídeo. Existem também os suplementos específicos, que são utilizados em processos específicos, como fatores de crescimento, vitaminas e suplementos serão feitos. Suplementos gerais. Primeiramente, bicarbonato de sódio. O bicarbonato é um tampão comumente usado para manutenção do pH. Para isso, o frasco de cultura é mantido em incubadora de CO2, com controle da atração desse gás na sua atmosfera. O mecanismo de controle de pH dos meios de cultura ocorre com base no sistema tampão do bicarbonato. Quando dissolvido em água, bicarbonato de sódio dissocia íon sódio e íon bicarbonato, o qual, por sua vez, reage com H⁺ para a formação do ácido carbônico, que se dissocia em CO2 e água. Essas duas reações se mantêm em equilíbrio constante. O CO2, por sua vez, em solução, também mantém o equilíbrio com o CO2 na fase gasosa. EPS. O EPS possui alta capacidade de tamponamento, especialmente quando as células em cultura são mantidas fora do ambiente com a atmosfera de CO2 por muito tempo. Assim, o pH do meio com EPS é mais saudável do que apenas com bicarbonato. Também pode ser benéfico em culturas de células com altas densidades, onde o pH pode cair rapidamente devido a um acúmulo de metabólitos, por exemplo, como lactato. Em meios sem soro, que carecem da capacidade de tamponamento do soro, a ação do EPS poderia ser ainda mais relevante. No entanto, o EPS pode apresentar efeitos negativos, como a produção de metabólitos citotóxicos, principalmente peróxido hidrogênio, durante a exposição do meio à luz visível. A glutamina. A glutamina, juntamente com a serina e a metionina, destacam-se como aminoácidos limitantes do crescimento celular. A glutamina atua como fonte de carbono, nitrogênio e energia, sendo normalmente adicionada a um meio de cultivo em concentrações elevadas, variando de 1 a 5 milimolar. Deve-se dar atenção especial a esse nutriente, sendo que a glutamina sofre degradação térmica. Por exemplo, a 35 graus, 50% da glutamina se degrada em cerca de 9 dias. Assim, deve ser reposta periodicamente. O principal superproduto gerado do metabolismo da glutamina é o amônio, que, assim como o lactato, apresenta efeito tóxico e também inibição de crescimento. Antibióticos e antimicóticos são utilizados para minimizar a contaminação por bactérias e fungos nas culturas celulares. Antes da utilização desse insumo, é necessário determinar a concentração a ser utilizada, que não resultará em toxicidade o comprometimento do metabolismo celular. No laboratório, nós optamos por não utilizar antibiótico durante a manutenção das células, utilizando apenas durante o ensaio, seguindo as recomendações de cada protocolo. Também é necessário se conhecer as características químicas, mecanismos de ação e cuidados necessários antes da utilização de cada insumo. Aqui, para ilustração, mostramos uma tabela onde vemos o antibiótico ou antibicótico ou reagente, a concentração recomendada e também o seu espectro de ação. Então, existem os antimicóticos e os antibióticos que apresentam ação sobre bactérias gram negativa, gram positiva ou sobre os dois tipos. O soro. Como já comentado, o soro é um suplemento muito importante utilizado na composição dos meios de cultura, o qual abordaremos com mais detalhes em um tópico específico. Suplementos específicos. São utilizados na manutenção e ou indução de processos celulares, como por exemplo, indução da diferenciação de células-tronco em diversas linhagens. Aqui são exemplos e suplementos específicos, como por exemplo, fatores de crescimento, exemplo FGF-beta e TGF-beta. Vitaminas, como por exemplo, ácido ascórbico. E suplementos serum free, aqueles que são utilizados para suprir a ausência do soro. Como por exemplo, temos o B27, que é uma solução que contém vitaminas, proteínas, ácidos graxos, hormônios, entre outros. E o ITSA, que é uma solução que contém insulina, transferrina, selenito e piruvato de sódio. Aqui, apenas para ilustrar, um desenho esquemático mostrando a capacidade de auto-renovação e diferenciação das células-tronco. Para refletir, você optou por não utilizar apps em seu meio de cultura. Quais cuidados extras você deverá ter com as suas culturas celulares? Então, aqui é a bibliografia utilizada nesse subtema e até o próximo vídeo.